E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco. Hoje a gente vai jogar Left 4 Dead 2, dando continuidade aqui a nossa série. Capítulo 1, Hotel. Campanha... Na verdade, campanha Shopping da Morte. Capítulo 2, Ruas. Faculdade normal, personagem Elis. E tá o mapa, olha só. E o jogo tá legal pra caramba. A gente... Caralho, todo episódio vai começar com eles brigando. Enfim, a série tá bem da hora. O primeiro episódio e o último episódio que rolou, a gente saiu do hotel. Agora vamos ter que andar pelas ruas. Como sempre aqui, né? Como sempre não, segundo episódio. Vamos estar com as duas beretinhas. E agora a gente tem um diferencial, pode escolher o A12 ou a submetralhadora. Vamos de 12. Olha, não moveu. Nossa, tá tancando bastante, não tá? Zumbis à prova de cubo. Enfim, galera. Já vai deixando o like, se inscreve no canal e vamos lá. Nossa, olha, tem bastante. Tem uns vindo ali pela esquerda, mas eu vou deixar para os colegas eliminar. Que isso, gente? Me ajuda, porra. Que susto, mano. Um zumbi do meu lado. Porra, eles não estão me dando o suporte que eu preciso, hein? Nossa, olha aí. Sai pra lá, rapaz. Oh, grandão. Sai daqui, cara. Uh. O gofo, cara. Quase aquele gofo de nós. Olha o speedo vindo ali. Caramba, mano. Tá sinistro, não tá? Meu amigo. Cara, eles estão mais fortes. Real. Oh, louco. Sai daqui, cara. Tá vindo de todo lado. Caralho, eu tô metendo bala na mina. Foi mal. Foi mal, Rochelle. Foi mal. Caralho, viado. Olha quantos jockey, gofo, cuspidoras, um binormal. Já vamos recarregar aqui, ó. Usa essa porra dessa vida aqui, caralho. Deixa eu te ser gay. A gente vai deixar esse aqui pra trás mesmo. Bora lá. Gente, tô falando. Isso aqui é adrenalina 24 horas. Deixa eu ver se dá pra pegar isso aqui. Dá pra catar, ó. Opa. Olha em mim. Eu fui o contemplado, cara. É foda. Ele me escolheu. Tem um gofo aqui. Nossa, mais um cuspido. Cuidado, Nick. Galera, tá pegando o Nick. Nossa, mano. Que agonia. Reloading. Reloading. Nossa, tá vindo de todo lado. Puts, eu tô com a arma descarregada, mano. É foda, não é? Eu tô vendo que eu vou ter que ajudar muito meus colegas. A vida deles tá baixando muito rápido. Reloading. A inteligência deles não deixa eles buscarem abrigo, evitarem os ataques. Isso aqui é uma área de campanha, né? Isso aqui é uma área de campanha, né? Vale médico de campanha. Não lança granada, desviado. O que é isso, gente? Eu ouço um trigo. Eu ouço um trigo. Cadê ele? Uh, errei. Reloading. Cara, tem que tomar cuidado com essa porcaria desse lança granadas. Suspeito que é melhor eu ir com a 12 até. Um cuspido. Ele tá perguntando como que eu matei o cuspidor? Ah, é de boa. Um carro. Putz. Um carro de polícia. Rosnaro de gol. Caralho. Vai pra lá, vai. Uhul. Galera. Opa. Eu que matei o esmagador, cara? Como assim foi o coach? Porra, nego só roubando minha skill. Bora, galera. Entre. Coé, velho. Olha eu aqui, ó. Vixi. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Todo mundo de boa? Aqui. Isso é voz de esmagador. O de esmagador não, de... Putz, ele tá aqui. Oh, porra. Que isso, galera? É o grandão. Mete bala, pô. Mete bala, vai matar geral. Caralho. Foi mal, coach. Caralho. Um tanque. Cara, eu já matei essa porra de tanque, mas ele não era grandíssimo, não. Essa porra, eu já teve uma vez que ele derrubou a equipe inteira, cara. Comigo. Cacete. Deixa eu recarregar minhas armas, velho. É, e tem golfo, né? Olha esse barulho aí. É isso, não tem nada pra cá mesmo. Gente, que loucura tremenda. Porra, que carro lindo. Ó, um joca e cuidado. Eita, porra. Eu odeio ficar sem munição, na moral. Caralho, ataque iminente. De onde tão vindo? Puta que pariu. Sai. Nossa, não dá pra usar o lança-granada. Ê, arma lazarenta. Essa que eu escolhi pra... Caralho, gente. Vou morrer. Olha só, mano. Fiquei cercado. E olha que eu tento sempre... Não ficar cercado. Caralho, cara. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Eu sempre tento ver de onde esses bichos tão vindo. Para eu não ficar cercado. Eu não sabia que esse lugar era uma merda quando havia pessoas. Pois é. Dá uma merda ainda com os zombas. Puts. Eu não tenho ideia com o que esses bichos tão vindo. Olha quem tá vindo ali. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Porra, eu acertei o colega, né? É, parece que eles não estão vindo. E o gorfo, gente. Como que eu vou matar esse gorfo? Ei, tem uma bomba aqui. Vamos lá. Galera, olha o corte lá se podendo. Nossa, isso tá me deixando maluco. Toda hora eu atiro no bicho e quem mata é outro. Será que eu sou tão ruim de mira assim? É, tá explicado, né? Vamos lá. Bora lá? Não gosto desse som, não tô ouvindo nada. Olha só, não tô conseguindo acertar a cabeça de alguém. Ei, eu estou rodando. Olha, nego. Um tirão desse de escopeta não me acerta, hein? O que que tem por aqui? Pílulas? Alguém quer pílulas? Acho que não. Corre, véi. Ó, acabei de... O que eu fiz? Eita, covid braba. Ó, agora acertei. E aqui? Opa. Tem um AK-47 ali, mano. Não sei se vale a pena... Eu trocar... O lança-granadas pela AK-47. Será que vale a pena? E eu vou pra cá porque eu não gostei de usar o lança-granada, cara. What the fuck? Galera. Galera, entra. O que é isso, porra? O que que foi isso? Foi mal, cara. Eu atirei em você, mano. Tô tentando atirar nos bichos. O que foi essa aqui que explodiu aqui, gente? Nossa, eu não tô entendendo a porra nenhuma, tá? Bora, de AK-47 eu quero ver, cara. Porra, tem nego me acertando, na moral. Bora lá. Kit médico. Boa, cara. Cargarei! Boa! O bicho me mandou a língua! Consegui escapar da Covid dessa vez. Ai, meu Deus. Vai pra lá, rapaz. O que é aquilo? É um grandão? Pior que é. Ah não É só um vinguinho na roupa Médica Cara, olha o tanto Bora galera Bora avançar Nossa, eu não to matando ninguem Gente Cara, eles tankam um tiro de 762 Ué, coé véi Ajuda gente Puts Foi mal, eu tive que botar fogo em vocês Era vestido, era necessário Caralho, eu tive que tacar fogo neles Mas e ai, como é que ficou o meu negócio Não Sai daqui Sai daqui Ota, que parinho E ai gente, cadê Você está tirando o que Tem zumbis lá embaixo Ah, eles vão subir né Eles vão acabar chegando aqui uma hora Então é melhor matar logo Gente, peraí, peraí, peraí Para de atirar Cara, tem uma bruxa aqui, viado Cara, tem uma bruxa aqui, viado Olha ela chorando Olha ela ali É uma mulher pelada Pelada não, só com as roupas de baixo E ai gente, vamos mexer com ela O que vocês acham O que a gente faz Putz, ela foi lá para o caminho nosso Bora descer bala Opa 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 É, aquele corte, né? Olha que doideira, pessoal. Caralho! Tem uma bruxa aqui, viado. Olha onde é que eu tô na viatura. O que é isso, véi? Por que, gente? Não tem como tancar ela? Qual é, mano? O que eu vou fazer agora? Fudeu! Pessoal, olha que doideira. Tinha um tanque aqui, viado. E apareceu novas armas, ó. Katana. Agora apareceu essa teco-teco aqui, viado. Boa pra caralho. M16 no lugar da K. E eu vou pegar essa teco-teco, na moral. Ok, pessoal. A gente já pode continuar o nosso vídeo. Coisas que a gente já aprendeu. Não mexa com a bruxa. Não pode morrer. Não sei se é só a bruxa que mata. Porque os meus colegas, eles caíram já. Talvez a bruxa, ela mate... O que é isso, gente? Você tá achando ninguém? Talvez seja a bruxa que mata na hora, né? Tem essa. Eu não lembro da bruxa matar na hora, na moral. Aqui tá a loja de armas. E cada jogo parece que é diferente. Cada vez que você passa, é diferente. Os itens mudam. Os monstros mudam. Interessante isso, tá? Beleza. Essa loja de armas que eu já conheço. Eu sei que você pode quebrar aqui, ó. Porra. Beleza. Vamos curar aqui a... Vamos se curar, né? A gente se cura. Tem um kit ali, cara. Bora ver se eles vão pegar. Ah, tem mais. Curar o coach. Tem mais dois ali. Bora curar a galera, senão... Vamos se fuder, né? Valeu. E o último é pra mim. Ok, ó. Tem umas armas aqui. Doze. Falei com o dono da loja de armas. Mira laser. Ó, colocou uma mira laser aqui no... No fuzil. Nem precisava, né? Uma SCAR. AK. M16. Ó, esse rifle aqui, cara. Qual que é a desse rifle aqui? Tem mais munição? Tem mais munição? Cadê o rifle que eu larguei, gente? Eu vou sniper. Caralho, 30 bala, mano. Enfim, bora ver isso aqui. Não há muito tempo. Não há muito tempo. Precisa vender algumas armas. Vem lá, eu vou explicar no caminho. Me? 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 Se você me dê meu colar, eu vou te levar para o mall. Tudo bem, senhor. Eu vou te dar uma receita. Mas você não tem que tentar tirar isso. Eu não sou um homem para tirar isso. Eu iria mexer com você, mas... Não há jeito que eu vou voltar lá. Olha só, um cara viciado em açúcar, cara. Cuidado com as drogas, crianças. Então a gente vai... A gente vai ter que buscar o refrigerante desse gordo. Será que é aquela loja? Save for less. Save for less. Salve por menos. Leite, R$1,99. Ovos, R$0,99. Pão, dois por um. Todo dia. Cerveja, R$3,99. Seis... Seis garrafas, será? Bora lá, gente. Uh! Olha o refrigo. Sai de cima da... Sai de cima daí! Gente, o que que eu faço com esses caras? Cara, ferrou. Ô, louco. Vai... Será que vai ficar vindo pra sempre? Quinnen! Fica mal, Nik. Cara, ferrou, como é que eu tô falando? Com o é, véi? Com o é, véi? Com o é, véi? Não é pra vocês tudo. Isso aqui é arma de precisão. Eu tô achando que eles não vão parar, cara. Porra, mano. Eu não posso pegar arma com esse treco na mão, né? E agora, galera? Cara! Que doideira, mano. Na moral. Reloadando. Olha essa porra desse caminhão. Sai, 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 vaza, mete o pé, sai daqui. Ai, não dá. Eu preciso de cobertura, galera. Ei, eu tenho a cola. O que? Tá vindo daqui. Isso. Eita, que esse é o filho da puta. Bora lá, né? Gente, que coisa de maluco esse jogo, na moral. Olha, a gente encostou no fio aqui no tempo de morrer. Opa. Pô, é, mano? O bicho tá vindo sem braço. Tem que ser na cabeça pra matar, velho. Opa. Reloadando. Será que a gente vai conseguir melhorar a nossa precisão? Eu nunca tinha sido tão feliz de ver um maluco. Ó. O bom é que ela tem uma penetração, né? Pode ter uma fila de zumbi e ela penetra, cara. É isso aí, somos um bom penetrador. Opa. Caralho, quase matou o Rochelle. E aí, eu acho que eu peguei o jeito de desviar do esmagador, hein? É só ir pro lado. Gente... Cara, essa pistola é muito bruta. Bem diferente da de 50 balas. Nossa, parece que ela é um só, ó. Mesmo que pega no peito. Só que ela não é tão precisa também. Dá pra entender porque... A desert, não sei se vocês sabem, ela é uma bala de ponto 50, cara. Não sei se vocês sabem, mas de doença 2030, cara, não sei se você sabia Wheel. Humiel... Humiel... Ei, velho! Sai... Seda daqui, velho! Oh, uma bruxa, cara. Uma bruxa, mano. E agora? O que nós vamos fazer, cara? Olha ela lá. Eu não quero nem passar perto dessa bruxa. Ele chamou ela de puta. E a Rochelle falou, cara, seja legal, eu chamo ela de bruxa. Eu também não tenho muita coisa contra ela não, é só você não mexer com ela, né? Mas será que não dá pra gente matar ela, gente? Cara, eu quero matar essa bruxa, na moral. Como eu quero matar essa bruxa? Mas eu não... Cara, eu não vou fazer isso. Cara, vai dar merda. Ah, não. O Cote matou mais um bis que eu, cara. Eu matei 186 só. Ó, mas no tanque aí, ó, eu dei muito dano, hein? É porque eu ramelei, né, cara? Eu peguei essa arma aí de precisão. E você com a arma de precisão, claramente, você vai matar menos. Porque o jogo, ele manda a horda. E a horda, né? Você já sabe. A horda é um monte de zumbi junto, você tem que ter uma metralhadora pra você matar mais. Eu simplesmente, eu amei jogar com fuzil de precisão. Eu amei. Um rifle de precisão, sei lá. Fuzil. É fuzil de precisão. Mas... Eu vou pegar um rifle de assalto. É, mano. O Cote ficou na minha frente, essa. E, galera, parando pra pensar... Ó, aqui tem um 16, ó. E tá até com mira laser. Pena que não vai dar pra gente usar ela no próximo episódio, né? Porque ela some. Não adianta, ela some, cara. É, infelizmente... A gente vai voltar do próximo episódio. A gente vai ter que contar com a sorte pra ver quais armas vão estar aqui. Ó, isso aqui é um scout? É um scout. Ó, mata-pongo. Haha, que da hora. Então... Nos fudemos com a bruxa. Nos fudemos com o tanque. Descobrimos que todo jogo é diferente um do outro. Os inimigos mudam. Tudo muda nisso aqui, velho. É simplesmente muito lazarento, né? Niquizão. Rochelle, Cote e eu. O Ellis. No próximo episódio estaremos aí junto de vocês. Pra... Passar de mais uma fase. Da campanha do... Do shopping, né? Essa é a campanha do shopping. Não se esquece de deixar o like. Não se esquece de se inscrever no canal. E comenta alguma coisa legal aí, cara. Valeu. Até a próxima. Tamo junto e fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.